Olá pessoal, hoje trago-vos aqui um novo teclado ao canal. É o novo teclado da AOC, o Agon AGK700. É um teclado full size, aliás, até traz QG extra, um teclado normal tem cerca de 104 keys, este tem 108, mais teclas dedicadas macro, que dá um total de 121. Na caixa vem não só o teclado em si, como traz incluído no pack um apoio para o pulso, o que é bastante bom. As coisas vão estar a comprar a parte bem direitinho, este é magnético, funciona de maneira perfeita. Como vos disse, este teclado tem 108 teclas, isto é, as teclas extras que este tem, as teclas de controle para multimédia, isto é, atrás, à frente, play, pausa, stop, que estão em cima do Numpad. Para além disso, ainda temos outros 8 botões que se encontram na parte superior do teclado e 5 botões macro na parte esquerda. Estes botões que já têm presentes incluídos incluem um game mode, um on, um mute e até um para desligar RGB on e off. Outros até são bastante nichos, temos por exemplo um botão para trocar a WSD com os arrows, ok? O botão da música abre o Windows Media Player, depois tem então os botões macro que podem personalizar no software. Em termos do switch, este teclado pode vir com o Cherry MX Red, que são lineares, ou com o MX Blue, que são clicky. Na unidade que eu recebi, são os MX Red, é um clássico para este tipo de teclados e são bastante conhecidos neste mercado. Nada, nada a apontar. Em termos do design, o teclado, tipo um branco de alumínio, tem o clássico aspecto gaming com vermelho e pretos, que lá está, para quem gosta é perfeito, encodra-se bastante no vosso setup, se não tiverem essa preferência, que pronto, é um bocado único o facto de ter estes tons de vermelho. Conseguem vir estes toques de vermelho especialmente no fio USB e nesta grande roda que vem no centro, superior, que serve para mudar o volume do computador, o que dá bastante jeito, fica bastante à mão. Especialmente para o pessoal que não usa interface. Para além disto, traz então o apoio de pulso, que na minha opinião é bastante confortável. Se não gostam de usar para tudo ou a jogar, por exemplo, é muito fácil de tirar, ok? É tudo magnético, é feito de pele, à superfície. Eu também diria que é mais larguito ou maiorzito que o normal quando compram um apoio de pulso, o que é perfeito, na minha opinião, em termos de conforto, ok? Isto permite-nos encaminhar também para um ponto que pode ser negativo ou não, para este tipo de teclados, a questão do teclado full size. Eu, por exemplo, no meu setup específico, não tenho assim muito espaço, por isso é que a maior parte dos teclados que costumo trazer ao canal são teclados mais pequenos. Então, para além disso já ser um teclado full size, o apoio de pulso ocupa ainda mais espaço. Mas se tiverem espaço, um teclado full size é fundamental, permite-vos dar-vos muito mais jeito, ter o NAMPAD e tudo. Especialmente porque as pessoas fazem teletrabalho e trabalham com cheats, o NAMPAD é essencial e o conforto e apoio do pulso, lá está, para mim é essencial, se tiverem então um setup que vos permita ter este tipo de teclados. Se repararem no cabo USB, tem duas saídas ou duas entradas, e se um dos cabos é pass-through USB, podem então ligar os cabos atrás do computador e permite-vos ligar dispositivos USB diretamente no teclado, como o comando, o wireless ou o input para o rato, por exemplo. Em termos de software, tem o G-Tools, que vos permite basicamente alterar qualquer das teclas que estão aqui no teclado, ok? Mesmo as pré-definidas, o A podem pôr o B. Isto para além de, claro, podem modificar as teclas macro para a macro que vocês querem. Tem ainda outras coisas como sensibilidade e os efeitos da luz. Resumindo, este é um teclado que é i-end, ok? Tem tudo o que esperam, é um teclado gaming, é um teclado de competição, os switches são bons, são conhecidos, são testados, o teclado tem bastantes features, o preço, diria que está naquele preço assim já high-end também, mas o facto de ter, por exemplo, USB pass-through e o facto de poderem controlar o volume na rodinha, pode ser features que vos dão muito jeito e então compensar este tipo de preço. E pronto pessoal, é isto, se verem qualquer dúvida acerca do teclado, digam-me que eu ainda estou com ele e posso vos dar algumas dicas, ok? E foi!